...da Marcha de Orgulho Lésbico, Gay, Bissexual e Transgender. Boa noite, Paulo. Boa noite. O que é que estas marchas, e já vai na oitava edição, podem contribuir exatamente para que as pessoas saibam o que é que os gays, lésbicas, homossexuais pretendem na sociedade? Pois, de alguma forma, a nossa ideia é também, por um lado, mostrar que a rua é nossa, que o espaço público é também nosso. Porque, de facto, o que acontece é que, neste momento, nomeadamente em Portugal, há ainda discriminação, não só a nível social, mas na própria lei. Portanto, temos o próprio Estado, no fundo, a menorizar as pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgénero. É muito importante chamar a atenção para isto. E chamar a atenção para, no fundo, a existência de um apartheid legal em Portugal. E isso é o tipo de coisa que deveria, no nosso entender, chocar... Apartheid é uma palavra muito forte. Não, é uma palavra forte, mas, de facto, é isso que existe. Há determinadas pessoas que têm acesso a um conjunto de direitos e há um conjunto de pessoas que é excluído, de facto, desse conjunto de direitos. Isso é, de facto, chocante. O apartar é chocante, não é? A palavra apartar é chocante e isto, do nosso ponto de vista, também é chocante. Acontece... Eles consideram-se totalmente excluídos da sociedade? Não, não é isso que se passa. O que acontece é que uma democracia não pode aceitar a existência de gays legais. Não pode aceitar, de facto, que determinadas pessoas, por uma determinada característica, não tenham acesso a um conjunto de direitos e deveres. E isso é uma causa que, do nosso ponto de vista, deve mobilizar a sociedade como um todo. Precisamos de falar em termos de gays. E a opinião pública? O que é que pensam que a opinião pública sente em relação aos gays e lésbicas em Portugal? Há muita homofobia, obviamente. Ou seja, neste momento o preconceito contra lésbicas, gays, bissexuais e transgênero é um preconceito ainda muito enraizado e que demora muito tempo a desaparecer. A sua opinião porquê? Há uma fonte, que provavelmente é a fonte última, que tem a ver com a própria desigualdade em termos de género. Há papéis muito bem definidos para homens e mulheres. Concorda com o facto de que só muito recentemente é que se começaram a assumir-se publicamente? Porque sempre houve e havia muito medo também dos próprios gays, lésbicas e homossexuais em assumirem a sua condição. Sem dúvida, mas todo o percurso que já tem sido feito também já tem sido consequência desta luta que vem sendo feita ao longo dos tempos. É preciso também haver condições de conforto e de segurança que permitam às pessoas assumirem publicamente a sua homossexualidade. E isso significa saberem que não vão ser discriminadas a nível laboral, a nível familiar, a nível das várias instituições. Ainda há muita discriminação a nível laboral? Há, certamente. O problema principal da discriminação laboral é a sua invisibilidade. Mais uma vez, há aqui uma especificidade da homossexualidade em relação a outras características que geram discriminação, que é o facto de ela não ser visível. E, portanto, ela tem que ser afirmada para poder existir. De alguma forma, diz-se que ninguém apregoa a sua heterossexualidade. É verdade, é verdade, porque é esse o pressuposto. Automaticamente, as pessoas continuam a pressupor que a pessoa à sua frente será heterossexual. E não é assim. Nós sabemos que é por isso que depois o país se choca quando o Expresso tem uma manchete que diz que um milhão de pessoas são homossexuais. Estamos a falar de muita gente. Estamos a falar, de facto, de muitas pessoas que continuam a não conseguir isso. para que este estado de coisas se alterasse. Ou seja, na lei, o que é que deveria para já mudar? Ok. Portanto, nomeadamente a marcha de hoje, e foi essa uma das reivindicações principais, o que reivindicámos, isto, a Associação de Liga Portugal, o Clube de SAF, o Anão de Perivos, as Panteras Rosa e o Mar, as associações que organizaram a marcha, foi precisamente a necessidade de uma igualdade perante a lei, à partida, acabar de vez com este apartado legal, porque isso é chocante, e é chocante para os valores mais básicos da democracia. E isso significa, por um lado, igualdade no acesso ao casamento civil, significa igualdade no reconhecimento também da parentalidade. Mas há passos que já têm sido dados em relação a estas questões do casamento, por exemplo. E um passo fundamental aconteceu em 2004, porque a Constituição da República Portuguesa foi revista e passou a proibir explicitamente a discriminação com base na orientação sexual. E Portugal passou a ser o único país da Europa com esta proibição explícita. Portanto, é um princípio básico, um princípio basilar constitutivo da República Portuguesa. Está é por cumprir. Daí que não faça muito sentido que haja discriminação, por exemplo, no trabalho, não é? Porque se não pode haver discriminação em termos sexuais, uma empresa que empregue um homossexual não pode discriminar, não é? Não pode, e inclusive o próprio Código de Trabalho já proíbe explicitamente essa discriminação também. Quer direta, quer indireta. E, portanto, há neste momento já uma proteção legal forte em relação a esta questão. O que acontece muitas vezes é que, e é essa a experiência que na Associação da República pelo menos temos tido, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não se sentem sequer à vontade para poderem, por exemplo, apresentar uma queixa. Porque, mais uma vez, isso implica revelar publicamente e afirmar num tribunal a sua homossexualidade. E isso é um passo que muitas pessoas ainda não estão dispostas a dar. Portanto, o que acontece é que, obviamente, ninguém duvida que há uma homofobia vincada na sociedade portuguesa. E, no entanto, não há queixas de discriminação. Quais são as pessoas que têm mais receio em assumir a sua homossexualidade? Os mais velhos ou os mais novos? Os jovens? Não há uma regra aí. É evidente que os jovens têm problemas específicos e, necessariamente, o problema da dependência, não é? Que é um problema importante. Muitas vezes também não o assumem perante a família. Certo. E, por vezes, quando o fazem, têm problemas graves em termos de vivência familiar e em termos de vivência em geral. Claro. No entanto, não sei se haverá uma linearidade aqui em termos de solidariedade. Em relação a essa questão. Uma outra questão tem a ver, por exemplo, com os dadores de sangue também, não é? Essa foi outra das questões que levantámos. É outra das questões. Como é que podem provar à sociedade que não são, e aqui com aspas, perigosos e que podem dar sangue? Como dão o... Aí o que se passa é que, de facto, nós estamos a falar de uma generalização que em si mesma é errada. E, portanto, o que acontece aqui é que está-se a partir do pressuposto que existe uma coisa chamada um grupo de risco, quando é evidente que a única coisa que é relevante é a noção de comportamento de risco. Esse sim é, ou deve ser, um critério de triagem. E isso, não só do nosso ponto de vista, e do ponto de vista da não discriminação, mas do ponto de vista da qualidade, inclusivamente, do sangue. Paulo, estamos mesmo no limite do vosso tempo. São de rigor e de exigência, não é? Sei que estão neste momento a comemorar também no Arraial, depois da marcha. Estas ações são para continuar? Claro. O trabalho destas associações é diário. E, de qualquer forma, hoje marca-se, de facto, com mais força, esta ideia do orgulho para a oposição à vergonha, não é? Para a oposição ao insulto. A ideia de que recusar a homofobia é um motivo de orgulho. E já agora convido também todas as pessoas a visitarmos no Arraial Pride, que este ano, mais um motivo de orgulho, acontece na Peça do Comércio, e que vai continuar pela noite fora. E vai ser também um momento de continuarmos a dizer que a igualdade não é adiável, a igualdade não é negociável, e que tem que acontecer aqui e agora. Muito bem, muito obrigada por ter estado esta noite no Jorales. Muito boa noite. Boa noite.